oi pessoal tudo bem bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar para vocês as nossas metas para 2018 esse ano a gente quer fazer segundo bebê vocês acharam do meu novo modelito agora eu estou loirita porque a gente acha que a gente vai ter outro bebê vamos esperar ai meu deus tá aparecendo um negócio aqui peraí ai meu deus do céu parece que tinha mas agora não parece não tem bebê pronto não tem hoje é dia 2 de abril hoje fazem exatamente 4 anos que eu descobri que eu estava grávida com vocês já sabem né eu estou grávida e hoje a primeira consulta a gente vai ver o bebê e a gente está pegando estrelas de novo para a gente ir para a bulgária pessoal a gente ter chegado aqui porque essa foi a nossa primeira viagem internacional juntos quer dizer a primeira viagem internacional o davi foi para o brasil mas ele estava na minha barriga então ele não se lembra de nada né meu filho mas essa é a nossa primeira viagem internacional juntos mamãe papai e davi é muito lindo aqui o centro da cidade eu gostei é muito bonito ai aqui é a catedral olha só gente gente como vocês podem ver essa aqui é a catedral aqui de sofia eu estou aqui no final da frente de um restaurante que eu acho que isso é um sinal gente é um sinal de que vai ser uma menina porque olha o nome do restaurante rosa luna um bandido entrou na casa da minha mãe abri essa porta depois entrou para casa ele mexeu em todos os lugares da casa da minha mãe hoje ele está com 9 semanas o médico falou que tem uma chance de eu perder o bebê porque... deixa eu mostrar aqui para vocês vocês estão vendo gente ai vocês estão vendo só que isso aqui do lado esse pretinho aqui do lado e esse pretinho aqui do lado também falou que isso é sangue e que eu posso perder o bebê e hoje é finalzinho de tarde finalzinho de domingo dia das mães esse é o meu terceiro dia das mães é o meu terceiro dia das mães agora com dois bebês com dois filhos gente as vezes parece que eu tenho barriga de grávida as vezes parece que eu não tenho nada não sei deixa eu mostrar para vocês aqui essa aqui é a minha barriguinha tem um negocinho né gente tem já dá para aparecer uma coisinha né ó daqui 26 semanas o bebezinho está chegando eu sei liberdade desafio nosso preto a própria morte é a primeira vez que o Davi está assistindo um jogo do Brasil né Davi 1, 2, 3 é a menina essa criancinha aqui ó gente que cresce todos os dias um pouquinho mais aqui ó hoje eu estou com 17 semanas 17 semanas e 2 dias e a gente veio trazer o Davi no hospital para consultar porque vocês sabem né a gente tem essa luta com o Davi porque ele não consegue ir no banheiro sempre hoje é meu aniversário mas eu estou muito triste você sabe porque ninguém lembra de mim menos minha mulher hoje eu estou com 19 semanas comecei a sentir com 18 semanas gente era primeiro assim bem de levinho agora não dá para ver se a gente presta bem atenção dá para ver a barriga mexendo também eu não só sinto ela mexer como eu vejo a barriga mexendo também não tenho barriga de grávida parece que eu só estou gordinha ó olha se olhar assim não parece barriga de grávida não né gente nossa filha quando ela nasceu ela vai nascer parece modelo parece parece modelo olha esse pai coruja mas aí ano passado eu tentei tirar ele da fralda e eu não consegui ele não aí quando foi agora esse ano esses dias já tem uma ele falou para mim que ele queria fazer xixi aí ele tirou a fralda aí eu levei ele para o banheiro ele fez xixi e toda vez agora é assim ele não usa mais fralda meu filho cresceu já essa é para vocês a minha barriguinha como vocês estão vendo já está grandinha já dá para ver né gente isso aqui é barriguinha de grávida não é barriguinha de comida mais uau como vocês estão vendo agora olha só onde eu estou vocês conhecem essa casa aqui vocês sabem onde eu estou é isso mesmo estou na frente da casa do Adnan da novela amor proibido olha só gente que legal olha só gente a vista que linda que coisa mais linda olha só gente pronto o Davi vai subir no cavalo pela primeira vez na vida dele segura Davi pô não vou falar vou falar a gente conta tudo para vocês pessoal porque a gente não vai contar que você cantou o xixi do Davi né a gente vai acompanhar a gente nessa viagem que vai ser legal a gente vai para a Alanha dessa vez não é bem? a onda opa o Irone chegou agora aqui na parte da cachoeira onde cai a água tá vendo só? gente dá para vocês verem agora como a lua está bem vermelha tá muito linda gente muito 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 linda esse é o primeiro eclipse que eu vejo na minha vida esse é o primeiro eclipse que eu vejo na minha vida um, dois, três daqui a pouco as férias estão acabando vão acabar em setembro vai começar a minha faculdade e eu não vou deixar eu não vou largar eu pensei eu vou continuar eu vou continuar até onde eu puder se eu não puder tá bom mas eu não vou desistir agora o importante não é a vida passar rápido devagar o importante é a vida passar bem e a gente passar essa vida bem e feliz sabe? aproveitar cada momento aproveitar cada segundo deixar a tristeza de lado como vocês viram pelo título alguém morreu da minha família né? quem morreu foi meu avô meu avô paterno e é muito difícil não poder estar lá pra abraçar meu pai sabe? eu sei que ele precisa muito desse abraço né? no debate aproveitar esse canto nesse tempo que ele rant um um comem Pois é, pessoal Como falei pra vocês, hoje é feriado Do Cubambaram Feriado do sacrifício Olha, gente, a Luninha como tá grande Tá crescendo Pessoal, vocês nem sabem Ontem à noite Me deu uma vontade tão grande Tão grande de comer mingau de milho A gente veio comprar tinta, né Pra pintar nossa casa Pra nossa casa ficar bonita, né Porque três meses depois vai chegar Uma visita muito importante pra gente A gente tem a plana da nossa casa Pra minha filha linda E o meu coração E a mão me toca Se você chega junto Pega um fogo de paixão E se ilumina uma criança Pessoal, acabei de fazer o exame Tem aquele brilho no coração do bebê Lembra que eu falei pra vocês Que o meu médico falou Que tinha um brilho no coração do bebê Mas se Deus quiser não vai acontecer nada não Essa gravidez só tá me dando susto, gente No começo aquele negócio do hematoma Agora já é esse negócio do coração Ai meu Deus do céu Agora que termine tudo bem Tá chegando o outono, gente Agora dia 23 de setembro Começa o outono E as folhinhas estão quase caindo Já olha só Todas as folhinhas amarelinhas A minha barriga já Como tá Tá grandinha já, né 28 semanas, gente Tá chegando perto já Falta mais ou menos Dois meses e meio Pra ela chegar Esse é um vídeo muito, muito especial Porque hoje é o dia Que o Davi vai pra escolinha Pela primeira vez Na vida dele Te amo Te amo Pode parecer um assunto bobo Mas é uma coisa que me deixa muito triste, sabe Hoje, como eu falei pra vocês O Davi não quis ficar muito na escolinha, sabe Ele queria muito que eu ficasse lá com ele E quando eu tava lá na salinha Que a professora pediu pra me sentar, né Pra ele não ficar me procurando Eu percebi que ele não consegue se comunicar com as pessoas Ele tenta se comunicar, mas ninguém entende ele E depois as crianças meio que não querem fazer amizade com ele Porque ele não entende Elas não entendem ele Olha só a barriga da pessoa Que está de 30 semanas E tem uma coisa que me deixou triste, gente Agora eu tô fazendo 81 quilos, gente 81 quilos, gente Amigos, eu cheguei pra avião Você tá vendo esse avião? E finalmente estamos juntos Nos reencontramos de novo Tá muito confuso esses dias, gente Eu ando pensando demais, demais Eu não sei o que fazer Às vezes eu acho que eu achei uma solução Mas aí depois aparece outra coisa E eu não sei o que eu faço depois Será que eu devo continuar? Será que eu devo parar um semestre? Será que eu tô fazendo certo? A minha avó já tá trêmula agora, gente Tá chegando a hora do parto Vai começar a faculdade Eu não sei se eu paro ou não Se eu paro um semestre ou não Hoje é dia 21 de setembro Daqui a pouquinho tá a consulta Eu tô pensando nisso também Tomara que dê tudo certo Pessoal, a gente chegou do hospital E graças a Deus tá tudo bem Com o coração da bebê Bom, e pra explicar a história direitinho Por que que o Davi se perdeu Eu queria explicar com calma e tudo Sabe por que, gente? Porque a primeira vez a gente nunca esquece Eu tive um mini infarto Certo que eu tive um mini infarto também Essa é a coisa que eu mais tenho medo na minha vida É de, acho que toda mãe, assim, né? De, sei lá, de perder o filho, sabe? De acontecer Muito, muito difícil Aí quando eu vejo um negócio de pequenininhos Desse tamanho, sabe? Assim, aí ele olhou pra mim e falou assim Mami! Pois é, gente Hoje, pela primeira vez na vida do meu filho Ele foi empurrado na escola por um amiguinho Isso aqui, olha só, gente Um balde cheinho De roupinha de bebê Então isso aqui vai ser a minha primeira lavada Bom, já terminei de lavar as primeiras roupinhas da bebê Olha só Ficou muito cheirosa essa roupa E hoje eu vou passar essas roupinhas aqui Se Deus quiser eu vou terminar de passar tudo Porque como vocês podem ver Tem bastante roupa pra passar Olha a pessoa andando com a barriga pra lá e pra cá, gente A barriga vai A barriga vem Dança na barriga Hoje é sexta-feira Eu tô completando 36 semanas Eu acho que essa vai ser a última vez que Só nós três Só nós três, entre aspas, né? A Lula tá aqui Mas ela tá aqui na barriga ainda Não tá fora ainda Agora a gente vai comprar as últimas coisinhas Que tá faltando comprar pra beber E já vou terminar de arrumar a mala E a gente só vai esperar ela chegar agora, né, gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês O vídeo das malinhas Das coisinhas que a gente vai levar pro hospital Hoje é dia 24 de novembro Hoje a gente tá fazendo sete anos Que eu cheguei na Turquia Pois é, pessoal Já tem sete anos Que eu sou uma pessoa Que deixou tudo no Brasil Pra vir Atrás do amor Que é esta pessoa Que está aqui do meu lado Hoje é domingo, pessoal A gente resolveu dar uma voltinha Pra ver se essa menina Sai logo Hoje eu tô com 39 semanas e 2 dias A barriga como é que tá? Tá quase pra explodir já, né, pessoal? Ó Ó, agora falta 10 Pra uma hora da madrugada Eu estava de boa na lagoa dormindo Quando de vez em quando Uma dorzinha me acordava E eu não sei se O parto tá começando ou não Ai, mais uma Ai, mais uma E ainda estamos no dia 4 de dezembro Já é de tarde Agora é 4 e meia Mais de 4 e meia Agora a gente está indo pro hospital De lá acho que eu não saio mais Sem a lula nos braços Vamos lá, pessoal Buscar a luninha Vai doer, pessoal Ai, doer Vamos lá, vamos lá Ahhhh Tamo Vamos remove stark as partes Ai, cara Igual Olha então Olha a luz Olha, olha Viu Tira Olha a luz E olha Olha a luz -a virus Olha, a luz Olha, vai É o nosso bebê, filho Hoje é a primeira vez que a gente tá indo consultar a Luninha Pois bem, pessoal, tá tudo bem com ela, tá tudo normal Hoje tá fazendo uma semana que a Luninha nasceu, pessoal Infelizmente, eu preciso voltar pra escola Pois bem, pessoal Hoje estamos completando 16 dias A Luna tá completando 16 dias hoje Tá bem, mas o da vizinha tá doente Por conta disso, a Luna tá doentinha também Hoje a gente vai levar a Luninha no hospital porque ela tá gripada Espero que dê tudo certo, espero que o médico fale Ah, ela tá curada, não tem mais nada Mas eu sei que ela não tá curada porque ela tá com catarro no peito ainda Dá pra sentir quando ela tá respirando, a gente escuta o sonzinho também Mas a gente tá rezando aqui, se Deus quiser Ela não vai precisar ter que ficar no hospital Ela não vai precisar ter que tomar fórmula É isso, pessoal, o médico olhou a Luninha Falou que ela tá bem Mas ela tá com o começo de panquite Pra gente continuar dando os remédios dela por mais 4 dias 4, 5 dias E daqui a um mês a gente vai voltar lá pra ver como é que ela tá Se ela tá ganhando peso ou não É isso, pessoal, relembrando os velhos momentos com o Davizinho Né, Davi? No tempo que a gente vinha só nós três pra cá Um, dois Três Pois é, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Inscreva-se no canal se você não é inscrito Segue a gente lá no Instagram Arroba Maiara e Serkan Um beijão no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Se Deus quiser, gente Tchau 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 Dá tchau, Luninha Luninha vai dar tchau pra vocês também Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau